Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo E nós tivemos novas imagens de novo da DLC de Alderang sendo revelada Eu quero falar um pouquinho sobre elas e também outras coisas sobre o próprio marketing da FromSoftware Vamos comentar sobre isso, tá? Então, de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vem comigo pra esse vídeo Então, o que acontece, né? A gente teve uma nova imagem revelada aqui que a gente vai mostrar, analisar E eu acho que a FromSoftware a partir de agora, ela vai começar a mostrar talvez uma imagem Ou quase algumas imagens por dia, né? Talvez a cada três dias, alguma coisa Por enquanto tá sendo quase que diário o negócio, né? A gente teve imagem ontem ou anteontem E a gente teve o trailer, a gente teve hoje mais imagem aqui E tem imagem de cenário também Então a gente tá tendo muita coisa E indo ali no que eu tinha criticado o tempo atrás sobre o marketing da FromSoftware Está meio precário, né? Que ficou muito tempo sem anunciar ela da DLC E agora eles estão trabalhando muito bem Mostrando e hypando muito bem a gente Eu tô achando que eles estão fazendo um trabalho muito competente de marketing Vamos ver se eles vão continuar nesse ritmo Ou se agora eles vão mostrar essas imagens Vão parar e deixar pra lá Mas eu tô achando muito legal isso aí que eles estão fazendo, tá? Então vamos ver aqui a primeira imagem, né? Que foi revelada nova aí Tá? Tem mais algumas e a gente vai falar de alguns detalhezinhos dela Aí, tá? Então, pessoal, a primeira imagem que a gente tem mostrada aqui Que foi revelada, né? Que mais chamou atenção agora aqui É desse cavaleiro aqui, né? Que está segurando essa espada Uma espada ali bem legal Com os detalhezinhos ali, maneiro, né? É uma capa dourada Muito bonita Lembra até aquela capa do... Aquela capa que a gente começa quando a gente joga com o mago, né? Parece um pouco os detalhezinhos dela Só que é um pouco diferente Tem uma armadura aqui por dentro, né? E, enfim, é um set muito maneiro Muito bonito, né? A espada tem uns detalhezinhos aqui E temos esse capacete aqui Que, cara, lembra um tanto O capacete aí, se vocês forem perceber Do Dark Souls 2 Não parece? Parece uma armadura inspirada, né? Tem vários detalhes aqui Muito bonita essa armadura, cara Muito legal Muitos detalhes legais Né? Temos uns detalhes aqui Que, tipo... Isso aqui parece umas escamas de dragão, não parece? Tem uns detalhes de coisas de dragão mesmo Parece alguém da nobreza ali Né? Temos muitas coisas legais aqui Temos isso aqui Que, se eu não me engano Era um símbolo que a galera tava teorizando Que poderiam ser coisas relacionadas A cobras de Mesmer e tal Né? Mas, enfim A gente tem esse personagem aqui É uma coisa que chama muito a atenção Nesse personagem, né? Dessa belíssima armadura espada É o visual dele, justamente, né? Esse rosto aqui Que muita gente ficou falando Será que a gente tá falando de Mikkel aqui? Né? Parece muito, não parece? O cabelo As tranças aqui Né? A cor do cabelo A princípio Né? Então A gente ficou nessa teoria De poder ser Mikkel Eu acho que Não é Mikkel E sim É um dos seguidores de Mikkel A gente tem várias pessoas Que estão indo pra DLC NPCs Que estão indo Atrás dos passos de Mikkel E essa aqui pode ser uma das pessoas, né? Pode ter uma aparência Um tanto parecida Pode ser alguém que É muito inspirado Se inspira muito em Mikkel E acaba tendo Uma aparência Um tanto semelhante Aí Mas que não necessariamente Seja Mikkel, né? É... Eu acho que não é Pelo fato de que até agora A gente não teve mostragens Do rosto de Mikkel Né? Não tô nem falando da teoria De ela ser a Melina Tá, pessoal? Mas eu tô falando que Pô, será que eles vão mostrar O rosto de Mikkel Não mostrou em um teaser? Aí numa foto Eles vão revelar assim? Muito estranho, né? Então eu acho que não é Mikkel E sim uma das pessoas Que está seguindo o Mikkel Tá? E essa pessoa Ela já apareceu nos trailers A gente vai mostrar aqui pra vocês Tá? Muita gente comparou também Com o Griffith Né? Eu particularmente Acho que não tem nada a ver Com o Griffith É só uma pessoa loira, cara É porque hoje em dia Qualquer coisa A gente vê referência De Berserk Em The Ring Tem muita referência O Blight é uma referência Né? Mas tem muita coisa Que a gente força a referência Pra mim não tem nada a ver Com o Griffith É só uma pessoa loira Com uma armadura ali Enfim Eu não achei nada a ver Não, tá? Pra quem achou aí Tudo bem Eu só não achei Né? Então tá Essa aqui é a imagem Aí ficou na mente De vocês, né? Vamos lá Tem algumas outras coisas Relacionadas a essa imagem aqui Bem, a primeira coisa Especulação que o pessoal fez É relacionado ali A espada da Elden Beast Né? Inclusive tem até uma pessoa Que especulando Que é o Griffith Ó Pra mim não parece Né? Não tem nada a ver Tá? Enfim É... E uma das coisas Que se assemelha muito Nessa imagem É justamente A essa parte aqui, né? Ela realmente parece Ser uma espada Inspirada Na espada da Elden Beast Ali Que é dito ser O fim de uma era Algo do tipo A gente tem Mikla Replicando A... A árvore, né? A tervore com a Hally Tree Então a gente cria Especulações relacionadas a isso Mas, fora isso A espada não parece mais o resto, né? Ela é uma espada trançada A bainha Que parece Então, se fosse teorizar Talvez algo nesse tipo Né? Relacionada a Hally Tree Né? Enfim É... Ou pode ser simplesmente Uma coincidência de bainha Aqui também, tá? Mas realmente é algo Que lembra Essa parte aqui Até aqui da espada Ela lembra um pouco A Hally... A... A espada da Elden Beast Então foi uma das teorias Que o pessoal fez Que eu achei bem interessante De observar aqui Outra coisa, né? Outra coisa É relacionada ao teaser Do trailer de Elden Ring Que a gente vê Este mesmo cavaleiro Ou cavaleira Né? Aqui Então é a mesma pessoa A mesma capa Né? O mesmo Elmo E se você for ver Esse aqui é a mesma pessoa Né? Que tá liderando Esse grupo aqui De pessoas, né? E ela parece Uma espécie de líder Que inclusive Eu cogito a dizer Que é a mesma pessoa Que aparece lá No iniciozinho Do primeiro teaser, né? Que aparece uma pessoa Só aparecendo Na parte de baixo Da roupa Né? A parte das pernas Ali da roupa Em frente à entrada da DLC Porque essa é uma das pessoas Que vai entrar E seguir o caminho de Mikla Assim como a gente, tá? E aparentemente Essa aqui vai ser a pessoa Talvez uma espécie de líder A principal pessoa Ali, né? E o que que eu acho Que a gente vai ter Nos próximos dias, tá? A gente teve a imagem Dessa pessoa aqui Eu acho que a Bandai Vai começar, né? A From Software Vai começar A liberar a imagem Dos outros NPCs Então a gente vai ter Imagem desse Desse, desse Tem outro que tá aqui atrás Que tem tipo Uma armadura zona Tipo um Ravel, né? Então a gente vai ter Aí a liberação De cada uma Eu, é o que eu tô chutando, tá? De cada um desses NPCs Nos próximos dias Eles vão mostrar um pouquinho Desses personagens Então eu acho que a gente Vai ter isso aqui em breve Esse aqui pra mim É um dos principais Talvez o primeiro NPC Que a gente vai ter um contato Ou algo do tipo Tá? Que está seguindo os rastros De Mikla ali Então não é Mikla pra mim Isso aqui é um dos NPCs Isso aqui que é uma espécie Que é uma espécie de trançado No capacete Que lembra o cabelo Desse guerreiro Então pra mim Mais uma vez É um seguidor de Mikla Se inspirando E utilizando isso aqui Como uma espécie de símbolo De Mikla Na minha opinião Tá bom? Então é isso aqui Relacionado a esse personagem A gente não vai ter Muita informação ainda Sobre ele É um personagem novo Criado pra DLC Tem uma espécie de ligação Com o Mikla Mas eu acho que não tem Uma espécie de ligação Com o jogo base em si É algo que vai ficar Mais pra DLC Assim como os outros NPCs Que eu acho que vão mostrar A imagem mais pra frente E por último Nós temos essa belíssima Imagem aqui Né? Que foi mostrada também Mais uma imagem De um landscape Né? De uma área do jogo Um castelão do jogo Aqui Né? Sendo coberto aqui É... Eu não acho que esse castelo Seja o... Onde aconteceu aquela guerra Que a gente teve O último teaser Né? Mostrando ali o Mesmer E tal Tá? Mas é um castelão bonito E tanto Um detalhezinho Aqui bem legal Né? Que fica bem perto Dessa árvore aqui É que a gente consegue Ver aqui embaixo Eu vou dar um zoom Pra vocês Vocês vão ver aqui embaixo Nós temos Um local de graça Né? Então Confirmado duas vezes já Aquela runa Que a gente viu Não são locais de graça Como eu tinha achado São apenas locais Talvez pra guiar Ou pra utilizar A nova mecânica De força Nos nossos personagens Nós temos Os locais As bonfires Né? Padrão Ainda Dentro da DLC Normalmente Tá? Então Nós temos Essa outra imagem Revelada Essa aqui É mais difícil A gente captar detalhes Assim, né? Porque é uma construção Ali, né? A gente vê o fundo E tal Mas tá muito bacana Tá muito legal Aí, tá? Meu povo Eu particularmente Gostei bastante Dessas imagens aqui Vamos ver O que a FromSoft Vai aprontar com a gente Vai aprontar com a gente Agora tô todo dia Tô tendo que acordar cedo Porque eu falando Será que vai ter imagem? Aí eu tô acordando já Preparado ali Porque eu duro muito tarde, né? Meu horário é meio trocado Vou gravar Vou fazer os vídeos Muito tarde da noite E aí eu falo Vou ter que acordar cedo agora Pra acompanhar a Bandai Pois é Então, tamo acompanhando aqui Né? Vamos ver se vamos ter Mais coisas Mais informações Mas o meu palpite é esse Nós vamos ter próximas Às vezes aí Imagens desses personagens Os próximos personagens Vai ter o cara do chapeuzão Vai ter o cara da máscara Vai ter a outra personagem Da máscara Aquela que tá deitada Aí já tem todos esses personagens Aparecendo em fotos específicas Deles É o que eu acho, tá? E aí a gente vai teorizar Claro Porque a gente vai ver Muito mais detalhes aqui E é isso Por favor Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau